A CIDADE NO BRASIL Sei Você sabe que eu tô terminando com você agora? Dá pra tirar esse capuz da cabeça pra eu ver seu rosto? Ai meu Deus! Muito bem Você só tá funcionando como humana há uns 5 minutos A gente não vai sair A gente vai festejar bastante Esse é o Sven O que vocês quiserem, é só pedir Essa noite vai ser agitada, pessoal, tá bom? Uou, você viu quem acabou de entrar? Quem? Ancos Ele tá com uma garota Eu vou matar ele! Ai meu Deus, eu sou tão idiota Meninas, tudo bem? Tá, tá tudo bem Sua mão tá legal? Sim, Crocodilo Dandy Eu tô bem Então me deixa em paz Ah, beleza Me encontra lá Caramba, sabe o que é me fazer sentir melhor? Se eu pudesse conseguir uma bebida Algum problema pra você, companheiro? Ai meu Deus, você tem um treco? Meu sotaque é australiano Ai meu Deus Errou tudo Wait É esse cara? Tenha uma ótima noite Então eu presumo que você está solteiro Não que eu esteja interessada Porque eu não tô Francesco, tá aí? Pensa só A gente teve uma briga Dividimos histórias de término E ficamos bêbados juntos Isso nos torna amigos Eu gosto de beijar minhas amigas